RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está começando mais um Rio Grande em Movimento. Até uma da tarde estamos chegando aí na sua casa, no seu trabalho, até onde você estiver em deslocamento, porque você pode assistir em todas as plataformas digitais. Pode assistir no tablet, pode assistir no celular, no seu computador e também na sua telinha, nos canais 24 e 524 da NET. Hoje aqui no programa, além da previsão do tempo, a gente já viu aí que o dia começou com as temperaturas mais amenas, está mais ameno hoje, mas não sei se não vai esquentar, já começou a esquentar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai com a previsão do tempo lá com a Fernanda. Também temos todas as informações da dupla Grenal, o que está acontecendo aí, quais são os prognósticos para 2019, tem novidades aí. Ontem, infelizmente, nós tivemos uma triste notícia aqui, que foi um dos destaques do programa, que foi a morte do ex-jogador do Grêmio Tarciso Flecha Negra, também vereador da Capital. E hoje teremos aí mais notícias da dupla Grenal. E hoje aqui no programa, a gente tem duas entrevistas muito bacanas, então você pode ir enviando a sua pergunta aí, a gente está ao vivo no Facebook, coloca a tua dúvida ali, o teu recado que a gente traz imediatamente, ou também no WhatsApp, né? Deixa ali todas as tuas perguntas. O assunto hoje, um deles, são a acessibilidade e tudo sobre a legislação também das pessoas com deficiência. Vamos saber como é que está a situação aqui na Capital e também quais são os direitos. Teve mudanças na legislação no ano passado que entraram em vigor nesse ano. Vai enviando as tuas dúvidas sobre este assunto. Se você tem conhecidos também que são pessoas com deficiência, queremos também a sua participação. Falaremos também de uma obra muito bacana aqui, um lançamento de um livro, o escritor do livro Resgate em Pamplona. É um dos assuntos também daqui a pouquinho. E a gente já começa o programa de hoje movimentando a redação da RDC-TV. Vamos saber o que é destaque e a previsão do tempo, né? Para essa quinta-feira. Fernanda, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Rio Grande em Movimento. Pois é, hoje aqui na Capital as temperaturas estavam mais amenas, logo no início da manhã, mais fresquinho, em torno de 17 graus. Agora fazem 22 graus aqui em Porto Alegre. E hoje à tarde não tem previsão de chuva, embora o céu esteja um pouco cinza em alguns locais aqui na Capital. pode chegar até 26 graus durante o dia. Vamos conferir como fica a temperatura nas outras cidades aqui do estado. Em Estância Velha, a mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar aos 26. Em Farroupilha, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 28 graus durante a tarde. Lembrando que você que nos assiste em todos os lugares do estado e do Brasil através da nossa página no Facebook, pode mandar o seu videozinho pelo nosso WhatsApp, pode mandar dizendo como está o tempo, qual é a previsão que nem fizeram os nossos telespectadores durante a semana. Manda para a gente contando como está o tempo que a gente roda aqui no Rio Grande em Movimento. Lilian. Tá certo, Fernanda. Daqui a pouquinho também teremos as notícias dessa manhã, o que é destaque na política, também notícias policiais. Você fica ligado aqui com a gente, vai enviando a tua pergunta, a tua dúvida sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. Você acha que a situação é boa aqui em Porto Alegre? Tem reclamações a fazer? Escreve aí para a gente que a gente traz aqui o recado daqui a pouquinho para uma especialista que está aqui conosco. E antes também quero dar um recado para nossos telespectadores. Bar de Sul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. Esse é o recado do Rio Grande em Movimento, que vai para um rápido intervalo e já volta. Rio Grande em Movimento está de volta. A gente vai direto lá para a redação saber o que é notícia nessa manhã, Fernanda. Então, Lilian, na manhã de ontem a Federação reuniu os empresários para o último estar na mesa do ano. Os palestrantes falaram sobre o futuro do empreendedorismo e a nossa equipe foi conferir. Vamos ver. Como empreender no Brasil a partir do ano que vem com o novo cenário político? Esse foi o tema discutido nesta quarta-feira na Federação em Porto Alegre. Para palestrar, foram convidados os empresários Cristine Grins, presidente da Picadilly, Emerson Voltobel, presidente da CVI Refrigerantes e Pedro Coutinho, CEO da GetNet. A gente vai trazer uma visão de um ambiente bastante otimista para o ano que vem, onde esse ambiente ajuda no empreendedorismo, uma redução do desemprego, o governo olhando para ter uma carga tributária menor, simplificação de processos, desburocratização. Todo esse ambiente que nós estamos visualizando para frente, ele ajuda o empreendedorismo. Para o empresariado gaúcho, o cenário para 2019 é positivo. A gente tem muita esperança do que vai acontecer daqui por diante, mas muitas incertezas também. E acho que o grande ponto é a gente não se paralisar diante dessas incertezas, e sim acreditar no seu negócio, olhar para o mercado, olhar o que o consumidor está desejando e ter a coragem de agir. Eu entendo como a solução para o nosso estado, tanto o estado do país Brasil quanto o estado do Rio Grande do Sul, para solucionar os seus problemas, passa pelo caminho do crescimento. E o caminho do crescimento só se obtém através do empreendedorismo. Todos falaram ainda sobre suas trajetórias dentro das empresas em que atuam e as expectativas para o futuro. Cerca de 150 empresários e autoridades participaram deste almoço, que foi o último evento estar na mesa do ano. Muito legal, né? E na manhã de hoje, a PRF apreendeu um veículo com mais de 400 litros de bebida estrangeira na BR-158 em Rosário do Sul. Um Fiesta Sedan com placas de Camboriú transitava na BR-158 quando foi abordado pelos policiais. A carga foi avaliada em cerca de 40 mil reais com destino ao litoral catarinense. A mercadoria e o veículo foram retidos e serão encaminhados à Receita Federal. Lilian. Novamente, porque agora o nosso assunto aqui é acessibilidade. Como é que você acha que está a acessibilidade aqui em Porto Alegre? Você acha que tem reclamações a fazer? Acho que há melhorias nas escolas, nos prédios, em todos os lugares? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Manda a sua pergunta aí no nosso WhatsApp, no número que vai aparecer aí na sua tela. Também no Facebook, onde nós estamos ao vivo. Vai ali na nossa live, deixa o teu comentário, a tua pergunta, que a gente com certeza vai responder aqui, porque estamos recebendo uma especialista no assunto, a psicopedagoga Angélica Chies. Muito bom dia e muito bem-vinda. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos falar então sobre esse assunto. A gente teve na segunda-feira uma data importante, significativa, que foi comemorada aqui em Porto Alegre, relacionada até com o nosso assunto. E é um assunto que vem sendo debatido ainda bem, com um pouco mais de frequência do que antes, mas ainda assim há muito a ser melhorado. As reclamações são constantes sobre a acessibilidade aqui na capital gaúcha, não sei no Estado como um todo, mas se a capital está sempre com problemas, imagino que o Estado também deva precisar de muitas melhorias. A Lei Brasileira de Inclusão nasceu em 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Passaram-se 22 anos e, até hoje, algumas escolas, boa parte das nossas escolas da rede pública, ainda não têm pessoas capacitadas para oferecer um ensino de qualidade aos alunos com deficiência. Então, tu vê que em 22 anos, essa caminhada toda foi feita muito lenta, não houve quase investimento da parte governamental, os governos não investiram, ainda existem escolas especiais, porque nós temos três tipos de alunos, que um é para a rede pública de inclusão, o outro é para frequentar as escolas especiais e o outro são pacientes clínicos, são pessoas, são crianças, são adolescentes, que não têm condições de frequentar uma escola. Isso chama-se de paciente clínico. Ele tem um atendimento previsto em lei, em órgãos públicos ou até mesmo a domicílio. E não acontece investimento nessa área. O que existe são paliativos e medidas faz de conta. Bom, vamos falar então dessa modificação na legislação. Ela ocorreu no ano passado, quando é que ela entrou em vigor? A lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi promulgado pela presidenta Dilma em 2015. Em 2017, foi feita uma lei federal em que diz que Libras tornou-se a segunda língua materna do nosso país. A partir de 2018, todas as escolas públicas e mesmo particulares deveriam contar com monitores conversando com as crianças deficientes auditivas, os surdos, em Libras. Para tornar o aprendizado mais fácil. Porque Libras tem uma estrutura gramatical e o nosso português, a nossa língua portuguesa, tem uma estrutura diferente. Então, essa é a importância do monitor em fazer com que essa criança, esse educando, aprenda da forma correta. Essa foi a modificação, então. E isso vem, não sei se está monitorando de perto, mas pelo que se tem notícia até agora, isso vem sendo implantado? Entrou mesmo em vigor? Algumas escolas já têm os monitores capacitados para dar atendimento às pessoas com deficiência na área da deficiência auditiva. Mas, mesmo assim, nós não podemos esquecer que nós temos crianças autistas, que nós temos crianças com outras síndromes, com outros tipos de deficiência dentro da escola. O que vem acontecendo é que a escola contrata um monitor e esse monitor tem que dar conta de muitas pessoas dentro da escola. e isso promove uma exclusão e não a inclusão. Porque, enquanto esse monitor atende uma ou duas crianças, as outras crianças ficam sem o atendimento. Mas por que só um monitor? Em questão econômica, financeira. Isso em todas as escolas vem sendo adotado assim. É, em todas as escolas. Existe também, na legislação é previsto que cada escola tenha uma sala de apoio, que oferece serviço especializado no turno inverso às crianças com deficiência. O que acontece? As escolas hoje, geralmente municipais, nem todas têm essa sala. Eles têm tipo de um centro que atende toda a rede e esse atendimento é feito individualmente, raramente, geralmente em grupos. A sala de atendimento, a previsão é que seja feito o atendimento individual e não em grupos. Porque ela é um apoio ao turno escolar, à professora regente da sala. E isso também não está sendo feito da maneira correta, adequada. Certo. O que se pode fazer nesse sentido? As escolas mesmo têm como tentar, através das secretarias, ou através da... Não sei, tem alguma maneira das escolas mesmo se mobilizarem em prol disso? Olha, isso é uma questão muito delicada, porque o governo federal já enviou uma verba em 2016 para as escolas, prevendo essa alteração nas escolas, para que as escolas construíssem, elaborassem esse espaço de aprendizagem, essa sala de apoio específica para atendimento dessa clientela. E o que aconteceu? Esse dinheiro chegou em algum lugar e não foi parar nas escolas. Então, isso dificulta para que essas salas de apoio sejam realizadas, sejam realmente concretizadas. Tem sido feito, ou prevê-se, ou de repente tu sugeres também, debates nas comunidades, algum tipo de mobilização, tentativas também no município como um todo, e na região aqui, tu que atua em Canoas diretamente. Nesse sentido, porque acho que é através disso que se chega às câmaras municipais para tentar, através de algum vereador, algum deputado, até alguma medida nesse sentido. Isso não está previsto lá em Canoas? Não, isso não é previsto. Isso não é previsto. Isso foi previsto quando foi feito o Plano Municipal de Educação. Hoje, o que nós lutamos, quem trabalha com as pessoas com deficiência? Para que esses grupos participem mais ativamente na sociedade. O que acontece com a família do deficiente? Nós temos um projeto chamado Sentimento Solidário, que é apoio de psicopedagogo e psicólogos para as famílias das pessoas com deficiência. Nós precisamos tirar essas famílias de dentro de casa e fazer com que elas se tornem pessoas ativas na comunidade para poder ter voz, justamente para chegar até os representantes. Certo. Aqui na Câmara Municipal, a gente tem um dos vereadores, que inclusive ele é uma pessoa com deficiência, ele se locomove em cadeira de rodas, enfim. Então, tem alguns projetos nesse sentido. Tentando aumentar um pouco a acessibilidade. Ali em Canoas, na região metropolitana, vocês têm algum projeto em andamento? Se tem notícia na Câmara? Sobre acessibilidade? Acessibilidade é uma lei federal, né? Sim. Ela precisa ser executada por todos os municípios, independente de legislação municipal ou não. E o que a gente vê hoje? São prédios públicos, algumas vezes, que não foram adaptados ainda. Lojas, porque a lei não é somente para prédios públicos, escolas, enfim, né? Sim, é como um todo. Acesso universal. Acesso universal. Exatamente. O momento que algum empresário, que alguma pessoa queira oferecer um serviço para a população, a primeira coisa que ela precisa pensar é na acessibilidade. O ano passado, eu estava fazendo um curso no Uni La Salle, em Canoas, né? E até eu coloquei no meu perfil do Facebook, eles promoveram acessibilidade em todos os prédios da universidade. Eles estavam em obras, colocando piso tátil para as pessoas com deficiência visual, direcionamento para que eles possam se locomover dentro do campus. Agora, eu realmente não sei dizer como acontecem as aulas dentro do La Salle para as pessoas com deficiência, mas a acessibilidade deles está 100%. Isso é um exemplo, né? Apenas que eu citei. Porque o que eu percebo no comércio? O comércio não tem banheiros. O comércio não tem banheiros. Em Porto Alegre, nós temos vários problemas de acessibilidade. Na estação do Catamarã de embarque ali no centro. Não tem como embarcar. Não tem como as pessoas cadeirantes embarcarem. Então, isso é uma questão de conscientização, de fiscalização dos órgãos e que liberam os alvarás de funcionamento desses estabelecimentos. Certo. Bom, e nas escolas especificamente, qual é a tua opinião em relação à acessibilidade nas escolas como um todo? Qual é o problema mais crônico do TSS? No momento, a falta de monitores, né? Isso. O que mais é necessário nas escolas? A acessibilidade, rampas. As crianças não têm rampas de acesso. Por exemplo, se tu tem uma turma com uma criança cadeirante, ainda, infelizmente, existem professoras, quer dizer, gestão, né? Isso é uma questão de gestão, direção escolar, que a criança é cadeirante e coloca essa turma no primeiro piso da escola. Não na parte terra, coloca no primeiro piso. Imagina. O que que acontece? Aí tem alguns alunos que são já adolescentes e um rapaz, um adolescente com 14, 15 anos, já é um homem, né? A estrutura física. Eles pegam esse cadeirante e sobem as escadas para levar essa pessoa com deficiência até o primeiro piso. O que que seria mais prudente? O bom senso? Troca. Faz a inversão. Então, tira essa turma. É, mas às vezes falta bom senso. Isso ainda é praticado. Aí eu faço uma pergunta. Se por uma casualidade, uma fatalidade, algum desses adolescentes que estão carregando essa cadeira cair na escada, serão dois, três ou quatro ou mais pessoas que irão se machucar nessa queda. E quem é que vai ser o responsável? Então, falta informação, talvez até capacitação para os gestores e para os professores também, né? Isso mesmo. Eu também. Acho, concordo contigo. Capacitação é fundamental. Existe uma lei federal, um projeto de lei federal que está tramitando em Brasília, no Senado, para que torne obrigatório duas línguas no curso de letras. Tu pode te capacitar, como a língua preferencial 1, que seria, no caso, Libras, tu só trabalhará com surdos. Mas tu tem a opção da língua preferencial 2, que tu também pode trabalhar com crianças que não tenham nenhuma deficiência, né? Sim. Então, se tornará obrigatório durante o curso inteiro. Hoje, o que a gente vê nas universidades? O que nós vimos? Que tem um semestre ou dois de Libras e sobre educação inclusiva não é falado. O próprio curso de licenciatura não fomenta essa ideia da educação inclusiva. É aquela velha falha, né? Está lá na base. Seria muito simples a inclusão de uma disciplina, né? Exatamente. Medidas simples, assim, que fazem toda a diferença. E talvez também uma união maior, assim, entre até as próprias pastas, né? Politicamente falando. E é uma atuação maior, talvez, da Secretaria da Educação nesse sentido, né? É, eu participei, politicamente falando, né? Eu participei de uma reunião do próximo governo do Estado, onde foram debatidos todo o programa deles sobre a área da educação, né? Foram convidados várias pessoas, cada um foi para a sua área e eu fui para a área da educação. Junto comigo, haviam mais umas 30 pessoas, mais ou menos, e nós escolhemos tópicos. E uma das marcas, vamos dizer assim, que foi escolhido para ser uma das marcas do próximo governo do Estado, Eduardo Leite, é a área da inclusão. Que bom, então. Vamos aguardar que se cumpra. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui no programa para a gente ampliar esse debate. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com notícias, informação. Fica com a gente. Voltamos com o Rio Grande em Movimento. Agora a gente vai falar de esporte, mas enquanto isso, enquanto o JB não traz essas informações aqui para a gente, eu quero só passar um recadinho antes. Manda aí a tua pergunta para a gente no Facebook, porque a gente está ao vivo ali, RDCTVDigital, também em todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube você pode assistir também e, é claro, no nosso site, onde a gente está ao vivo também. O João Batista Filho já está aqui conosco e vai trazer todas as novidades, Grêmio Internacional, nesta semana e agora, se encaminhando já para a metade do mês, né, JB? O que a gente tem aí de novidades para a dupla? Bom dia. Tudo bem, grande abraço, abraço para todo mundo. É muita, tem muita especulação, muita informação de bastidor, como, por exemplo, a do Thiago Neves, 33 anos, jogador do Cruzeiro, que interessa, sim, ao Grêmio. Na realidade, o diretor Alberto Guerra declarou nesta semana que, de fato, o Thiago Neves está numa lista de possíveis reforços do Tricolor. Isso não quer dizer que ele vai ser contratado, tá? Eu até tive a oportunidade de conversar com o empresário do jogador que me garantiu. Ele tem mais um ano de contrato com o Cruzeiro e vai conversar com o Clube Mineiro neste final de semana para ver qual será o planejamento para o próximo ano. Ele pode, numa dessas, sair, deixar, pode acabar passando para um outro clube, tentando uma outra situação, o Thiago Neves. Mas é um nome que está sendo trabalhado pela diretoria gremista. E tem várias outras situações, como, por exemplo, o Douglas e também o Cícero. Dois jogadores importantes em algum momento no clube. O Cícero, importante na Copa Libertadores da América, marcando gol decisivo. O Douglas na Copa do Brasil, mas que não devem ficar. Só para a gente ter uma noção, o salário deles, juntos, é de R$ 600 mil mensais. O do Thiago Neves é de R$ 600 mil. Então o Grêmio está pensando grande em contratar um jogador, mas também em aliviar sua folha de pagamentos. O mesmo não vale, por exemplo, para o Diego, jogador do Flamengo, que já foi especulado aqui muito nas redes sociais, mas que ele acabou não tendo a simpatia da direção gremista. Quem vai sair também é o Bressan. Está indo para os Estados Unidos, embora tenha tido sondagens, tanto do Fortaleza quanto do Atlético Paranaense. E no Internacional, a gente também tem algumas situações sendo colocadas, como, por exemplo, o Rodrigo Dourado, que é um desejo do Milan. Acontece que, para quem não sabe, o Leonardo, ex-lateral da seleção brasileira, ex-jogador do próprio Milan, é o diretor de futebol lá e gostaria de contratar o jogador Rodrigo Dourado. O problema, o Milan, ele acaba, que gastou muito nas últimas temporadas, foi pego no fair play financeiro da UEFA. Lá não é que nem aqui, não. Lá os caras, eles precisam comprovar os seus gastos, não pode gastar mais do que recebe, não pode endividar o clube. E a UEFA está em cima do Milan. Numa dessas, o Milan pode ser punido, inclusive não disputar competições europeias, como já aconteceu, ou não poder contratar nessa próxima janela de transferências. Então, isso pode complicar um pouquinho a situação do Rodrigo Dourado. Mas o Inter trabalha com a vinda dele e até do Iago, lateral esquerdo que jogou o Campeonato Brasileiro como titular, atraiu muito os clubes da Europa, mas que agora pode sair. E se ele sair, o Inter faz o seguinte, pega o Zeca, que hoje, nesta última temporada, jogou na lateral direita e vai para a lateral esquerda disputar com o Wendel. Mas o torcedor do Internacional está louco de vontade, está querendo vários reforços, né? O repórter Pedro Oliveira fez uma matéria, uma reportagem com vários torcedores em busca de soluções para o Grêmio em 2019. A temporada de 2018 acabou e a de 2019 está logo ali. E a dupla Grenal precisa de reforços. O que será que o torcedor quer? Vem comigo que a gente vai descobrir. E fazer um time mais competitivo, entende que pense principalmente em ganhar tudo que tem pela frente e não deixe na reta final o torcedor sofrer para uma pré-libertadores. E reforçar o time para 2019, que vai ter vários torneios, vai ter uma temporada cheia de campeonatos, e a gente tem um time forte para poder competir todas as competições. O que você espera do Inter para 2019? Ganhando sempre mais. Quero que ele ganhe. Brasileirão, Libertadores, não sei eu, mas ele tem que ganhar. Vai ser um ano diferente para o Inter ano que vem, que esse ano só foi só o Brasileirão, mas acho que estou preferindo a Libertadores. O Inter está na Libertadores e no Brasileirão de 2019. O que você espera do Inter para 2019? Eu quero que o Inter melhore muito. E quer conquistar o Brasileirão ou o Libertadores? Libertadores. Eu torço para o Colanado, sou da África, senegalese, mas quando eu cheguei aqui, gostei e sorriu dele, estou aqui para eles. Eu torço para eles. Tá, mas espera aí. Quais os reforços que a torcida quer para 2019 do Inter? Jogadores que arrumam um meio de campo. Eu acho que o Rodriguinho, que o Flamengo quer, seria um bom nome. Tem o Robinho do Cruzeiro também. Bom, deixa eu pensar aqui. O Arangues é um bom nome. Acho que ajudaria nosso meio de campo. Tem o lateral direito do Atlético para o Néstor e o Jonathan. Também eu gosto de estar na final agora. E o Rafael Veiga, não sei se vai ter espaço no Palmeiras, mas era interessante que a gente tentasse dar uma investida, de repente buscar o Sonda nesse momento. Vamos buscar um meio esquerdo que bate a gol, arma, situação de jogo para cumprir a carência do Alessandro Neck que está chegando já, infelizmente, no seu final de carreira. Ele pode contratar até o Cristiano Ronaldo, sabe? Porque eu quero ver em tempo para cima. Se ele tem essa força para contratar. Agora os do Inter já sabemos. Mas e os do Grêmio? Ah, trazer o Diego, trazer até o Ricardo Oliveira. Seria um baita centroavante veterano. Entendeu aquele argentino do Boca, né? Entende? Agora Diego Tardelli, não. Por favor. Diego Tardelli já ganhou tudo que tinha que ganhar. Está com o dinheiro e tem que vir jogar com amor ao Grêmio. Não pensando só no dinheiro. Muitos nomes, né? Thiago Neves seria uma boa opção. Cruzeiro. Tem várias opções dentro do mercado, né? Principalmente jogadores que estão em final de contrato, né? Que devem não teriam que pagar o vínculo com eles. Mas ele tem bastante reforço aí no mercado. Thiago Neves, que é a torcida que eu acabei de conversar com ele e pediu o Diego. Tu acha que seria uma boa? Uma boa opção também, mas eu preferia o Thiago Neves. Então, a torcida do Grêmio pediu Diego, Ricardo Oliveira e Thiago Neves. Já os colorados pensaram mais alto. Cristiano Ronaldo, Rodriguinho, Robinho, Arangues, Jonathan e Rafael Veiga. Sensacional, né? O camarada teve um ali que pediu o mercado da bola inteiro. E um cidadão pedindo o Cristiano Ronaldo. Não custa sonhar. Aliás, tu sonharia com o Cristiano Ronaldo no teu time, Lília? Quem não sonharia, JB? Essa é uma pergunta, sim. Morando em Porto Alegre. Tu sabia que ele tem um restaurante aqui na Serra, o Cristiano Ronaldo, né? Pois, estou sabendo. Não visitei ainda. Tu conhece? Não, não, não. A gente só sabe de informações. Mas uma dessas, né? A mãe dele veio inaugurar. Há quem diga que nas férias ele vai vir aqui dar uma passada. Imagina. Imagina. Não. Eu só ouvi críticas boas, por enquanto, ao local. Não só porque é dele, mas pelo que eu sei. A gastronomia e tudo muito bem pensado. Tem algumas coisas lá da Europa, né? Bem legal. Uma dessas é um bom reforço para Libertadores. Vai disputar a posição ali no ataque do Internacional Cristiano Ronaldo para Libertadores 2019. Lili. Nossa senhora. Então tá. Vamos sonhar, né? 2019, cada um com seu sonho, né, JB? A gente agora vai acionar a redação. Fernanda? A Fernanda já está pronta para falar com a gente? A gente é sobre os rumos da economia brasileira. A FEComércio do Rio Grande do Sul apontou as expectativas para o próximo ano. A aposta é de um crescimento de mercado. Vamos conferir. A Federação do Comércio do Rio Grande do Sul aposta em um cenário otimista para o próximo ano. Com o novo governo, tanto estadual quanto federal, a FEComércio acredita na promessa de contenção de gastos públicos e concessões, gerando assim mais aberturas comerciais para um novo ano positivo para o setor. Nós precisamos dar ao mundo e ao empresariado, além da confiança, condições reais de fazer melhores negócios. Nós precisamos empregar essas pessoas que estão ainda 12, quase 13 milhões de pessoas desempregadas, que precisam conseguir um emprego, mesmo que informal, porque essa redução de desemprego foi... muita gente informal tem aí dentro. Mas essas pessoas precisam voltar a comprar. O comércio só vende se alguém está empregado. Empregado, emprego nós precisamos gerar. E a gente vai gerar se houver investimento, que é... Todas as nossas perguntas ao empresariado. Você tem confiança? Sim. Você vai investir agora e empregar pessoas? Ainda não. Precisa sim gerar emprego para que as pessoas possam, de fato, ter renda e, com isso, fazer a economia girar como nós chamamos, que é comprar. O PIB projetado para 2019 no Estado é de 2,1%. E para que o Rio Grande do Sul cresça economicamente, é preciso melhorar a infraestrutura logística e acabar com os problemas fiscais. O setor defende ainda privatizações para gerar desenvolvimento. CE, SUGAS, CRM e EGR não está. O Estado acena que a EGR fará uma junto com as concessões e vai extinguir. O Banro do Sul é uma grande discussão, mas nós entendemos que, sim, não haverá este regime de recuperação fiscal que eu falei, tipo, acordo com os credores, se não entrar o banco. Até a nossa... E é isso que nós entendemos. Para que haja... Porque se nós perdemos o regime de recuperação fiscal, sim, aí é o caos. Para o setor, 2019 será um ano de desafios, porém, com boas expectativas. Na manhã de hoje, a Polícia Civil deflagrou a operação Terminus em repressão ao tráfico de drogas e ao combate ao esquema de narcotráfico que acontecia entre a fronteira do Brasil no Rio Grande do Sul com o Uruguai. O foco da ação é um grupo criminoso que utiliza rotas rodoviárias para enviar drogas e carros clonados que eram pagos com dinheiro e armas na fronteira, provavelmente, no Uruguai. A negociação era feita entre um uruguaio e um integrante de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul. O grupo utilizava as rotas dos ônibus de linha para transporte de drogas e armas entre os dois países. foram 10 ordens judiciais, 50 policiais envolvidos, 15 viaturas, o canil do Denarque, 6 pessoas presas, entre elas o líder do esquema, armas, munições de vários calibres, celulares, anotações e veículos. Então, mais uma operação aí deflagrada pela Polícia Civil, Operação Terminus, que significa fronteira para desarticular, então, um esquema de narcotráfico que acontecia entre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. É um esquema responsável por irrigar e abastecer a parte do narcotráfico da fronteira com o Uruguai, Lilian. Tá certo, Fernanda. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Um para um rápido intervalo. Já já voltamos com entrevistas e informações para você. Fica aí. O Rio Grande em Movimento está de volta. Deixa eu dar um recadinho aqui para os nossos telespectadores do Badesul há 20 anos dando valor para o Rio Grande crescer. Agora a gente vai lá para a redação saber o que tem mais de notícias nesta manhã de quinta-feira. O que a gente tem aí de novo, Fernanda? Então, tem novidades para as mulheres principalmente, Lilian. As estrias, as inimigas da mulherada e pensando nisso os investimentos em tratamentos estéticos para combater essas manchas crescem cada vez mais. Quem vai mostrar para a gente é a repórter Manuela Veiga. As estrias aparecem em cerca de 55% do público feminino. Nos homens o percentual é de apenas 25%. Mas como estas manchas que incomodam muita gente surgem na pele? Quem responde essa pergunta para a gente é esta dermatologista especialista em microinfusão de medicamentos na pele. As estrias são um estiramento das fibras elásticas e as fibras do colágeno. Isso causa por uma inflamação que puxa líquido para ela e acaba ficando mais altinha. Por isso que geralmente elas são mais altas no começo e depois elas vão baixando e ficando mais esbranquiçadas. Então, é muito comum as pessoas acharem que tem mais de um tipo de estria. Na verdade, é a mesma estria com diferentes evoluções. Para minimizar e combater os efeitos visuais que as estrias causam na pele, existem muitos tratamentos estéticos no mercado. E o que será que a mulherada acha disso? Eu acho que toda mulher tem que se cuidar, não é? Passar um creme hidratante, procurar um recurso, acho que é por aí, não é? Se acha que vai ficar melhor, nada contra. Pode fazer. Uma técnica que chegou há pouco, mais de dois anos na capital, utiliza a tatuagem para disfarçar as estrias, imitando o tom natural da cor da pele de cada cliente. Nós fazemos uma avaliação do tom da pele da pessoa, e a gente encontra na hora mesmo, com a ajuda de aplicativos que a gente tem para encontrar o tom da pessoa, o tom ideal para fazer a mistura, encontrar o tom da pele mais aproximado com a pele dela. A pigmentação da camuflagem é especificamente na estria, e a tatuagem é uma camada da derme um pouco mais profunda, por esse motivo que é muito parecido, mas existem algumas diferenças. Nas imagens, é possível ver o antes e depois de uma mulher que fez esse tratamento. A busca incessante pela beleza é uma luta diária de muitas mulheres. Mas o que será que o público masculino pensa sobre isso? Ah, eu acho que todo mundo tem que se aceitar, né? Tipo, se tu faz um procedimento estético porque tu quer melhorar alguma coisa em ti, porque tu vai te sentir mais confortável, eu acho super recomendável agora tu fazer um procedimento estético porque tu acha que não está certo tu ficar de certo modo porque tu não te aceita bem, do teu corpo, aí eu acho arraso, né? Eu penso que hoje realmente é uma opção que a mulher, ela tem essa opção hoje, antigamente não se tinha isso muito. Vou ser sincero, homens não, ligam muito pra isso. E eu acho que a mulher se sentindo bem, ela tem liberdade de fazer o que realmente ela quer. Então fica a dica, os tratamentos estéticos estão aí para contribuir na melhora da autoestima das mulheres. Contudo, é importante lembrar que a verdadeira beleza vem de dentro pra fora. Legal, os tratamentos são válidos, crescem cada vez mais, dão resultado, como a Manu mostrou pra gente, mas o importante é se sentir bem e ser feliz, né Lilian? É verdade, né? Tudo é válido pra melhorar a aparência, mas o mais importante vem lá de dentro, como disse a Manu. É verdade. Obrigada. Em seguida voltamos com mais notícias. Obrigada, Fernanda. Bom, o nosso assunto agora é literatura. Estou recebendo aqui o escritor Léo Ustarros que veio falar sobre a nova obra dele que vai ser lançada agora dia 11, que é Resgate em Pamplona. essa obra aqui muito interessante e a gente vai falar sobre ela agora. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, boa tarde Lilian, telespectadores. Primeiro, eu gostaria de parabenizar por inclusão na pauta do programa o assunto de literatura e livros. No momento que iniciam campanhas no Brasil, nas redes sociais, incentivando a que se dê livro no Natal. Sim. Também por uma questão da crise que está enfrentando a indústria do livro, pelo menos a mudança do padrão que existia de comercialização. E por que a importância do livro? Tem uma frase atribuída a Mário Quintana que ele teria dito que os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, as pessoas mudam o mundo. quando a gente lê a gente se envolve ou no mínimo olha os personagens percebe o que eles fazem entende se coloca no lugar deles e isso a gente traz para a vida real desenvolvendo a capacidade de se colocar no lugar do outro o outro estranho as pessoas que passam na rua que passam invisíveis na rua e ao desenvolver essa capacidade de olhar o outro a gente desenvolve a empatia entre as pessoas. É verdade. Bom, deixa eu mostrar aqui essa obra tão bonita eu vou mostrar daqui a pouco também as ilustrações porque a gente tem toda uma inovação assim nas obras do Léo que essa aqui já é o segundo romance no primeiro também teve uma inovação que era uma página rasgada no teu primeiro romance que é o Sala de Embarque que a gente tem aqui também e esse aqui o Resgate em Pamplona a inovação que tu trouxe foram as ilustrações elas mostram cenários reais de que locais do Brasil e de fora do Brasil do Brasil e de fora onde aconteceu a história a história aconteceu basicamente em Porto Alegre em 1968 quando um grupo de jovens que não se conheciam esse grupo entrou na Universidade Federal e ali tiveram contato uns com outros e criaram um relacionamento então lá em 68 que é um ano um ano atípico atípico porque houve muita movimentação estudantil mundial muitos protestos a primavera de praga foi em 68 e aqui mesmo em Porto Alegre em junho de 68 teve uma grande manifestação estudantil e esses estudantes alguns mais engajados outros menos tem durante um breve período de quatro cinco meses fazem uma história fazem a sua história andando em locais alguns estudavam na escola de engenharia da Universidade Federal eles fazem uma excursão rápida a Santo Antônio visitam a usina da Gaza aquela usina que a gente hoje passa na Freeway próximo do do pedágio e só vê a chaminé aquilo ali foi um importante projeto de fabricar açúcar gaúcho o nome é açúcar gaúcho e então a história toda ela traz ilustrações dos cenários onde se passa eu vou mostrar alguns aqui esse aqui por exemplo onde é? esse é o café iruinha iruinha significa na língua basca na Espanha pamplona a história na verdade inicia aí no café iruinha porque nos dias de hoje os amigos conversando os amigos daquela época de 68 conversando um deles descobre no youtube um vídeo de um flash mod aquela mobilização que se organiza por rede social que acontece no café iruinha nos dias atuais onde é apresentado um trecho de uma ópera café que fica onde? em pamplona em pamplona no centro de pamplona tá e ali nesse nesse momento através do do youtube desse vídeo que está ali o telespectador pode buscar pamplona dia da ópera vai aparecer ali um desses personagens reconhece uma colega daquele tempo de 68 que no dia seguinte a passeata estudantil no final de junho ela que era muito envolvida no centro acadêmico de sociologia ela simplesmente desapareceu sem deixar nenhum vestígio ela morava sozinha em Porto Alegre a família não era daqui e sumiu então quer dizer que a gente olha assim e nos parece um romance bem histórico né a primeira vista mas chama atenção então a tecnologia presente nele bastante né então quer dizer que na base ali da história do roteiro está um vídeo do youtube sim então tem elementos históricos e tecnológicos assim misturados né no livro o romance é de ficção sim mas a minha ficção está misturada em ficção e realidade a barreira mesmo quem está mais próximo de mim pessoalmente não sabe bem onde terminou a realidade o que é ficção se a realidade está travestida de ficção ou se é o contrário misturou bastante os elementos exatamente aí fica mais interessante né essa segunda ilustração que eu mostrei aqui é onde é essa aqui é da praça principal de Pamplona certo onde está esse café são ilustrações de quem ilustrações de uma designer de Caxias professora também na faculdade Carla Souza eu eu fui fiz toda essa pesquisa andei em cada local onde se passou a história porque a gente tem que checar o que dizem os personagens às vezes eles embendam um pouco estava tudo certo então eu fui checar de fato parece que foi assim que aconteceu essa aqui é onde o prédio da escola de engenharia da universidade federal ele é chamado daqui de Porto Alegre ali na frente da praça argentina na travessinha que tem que liga Oswaldo a João Pessoa e esse aqui é o que você citasse antes de Santo Antônio da Patrulha da Gaza que tem uma importância histórica para o Rio Grande do Sul que em um determinado momento lá em 50 o governador pensou em incentivar a produção de açúcar e a industrialização e foi criado essa usina que se chama a Gaza Açúcar Gaúcho SA esse açúcar Gaúcho eu não peguei porque eu não usava açúcar naquele tempo mas ele existia nos mercados açúcar Gaúcho e hoje o prédio está abandonado tem uma chaminé que a gente olha quando passa na frio e se resgata foi importante para a região de Santo Antônio maravilha eu vou mostrar mais uma aqui então essa é a igreja de São Sebastião de Bagé a igreja matriz que é natural de Bagé casualidades que acontecem tem um personagem que ele é da campanha gaúcha ele não chega nem a ser da cidade de Bagé ele é do interior então ele é um tipo bem marcante e num dos momentos se passa em Bagé ele faz um passeio e vai até a igreja com o avô maravilha então assim por esses pontos aí dá para ter uma ideia de onde circunda a tua história onde se passa a tua história vamos falar um pouquinho sobre o personagem principal então ele é de onde? é Miguel o Miguel o Miguel Zabaleia o Miguel Zabaleia ele é daqui de Porto Alegre e ele é neto de espanhóis que vieram de Pamplona tem várias casualidades na vida do personagem e às vezes na própria minha vida e ele veio de os avós vieram de Pamplona e ele entrou na faculdade em 68 para fazer engenharia não não teve envolvimento político não foi ativista ele acompanhou aquela época quem viveu ela não foi não é não foi uma época como hoje existe de tanto ódio e o Miguel teve um envolvimento com uma colega da sociologia um envolvimento grande e essa colega que desapareceu tem algumas particularidades bem interessantes o pai do Miguel era um coronel do DOPS e a colega desapareceu ele tinha um amigo colega que desenvolveu na entrada da faculdade que trabalhava no quartel general lá da rua da praia e de certa maneira tentava ajudar com alguma informação se a história não aconteceu como um todo ela poderia ter acontecido por que a escolha de Pamplona pois é eu há dois anos atrás estive em Pamplona e não estava com o romance pensado desenhado mas fui a Pamplona para resgatar memórias afetivas minhas conhecer andar nas ruas onde os touros correm e aqueles malucos todos correm na frente dos touros e também encontrei ao longo depois escrevendo essa história o Hemingway que ele passa toda a história porque lá em Pamplona nesse Café Irunha ele se recuperou ele escrevia escreveu Adeus as Armas lá ele adotou Pamplona que inspiração ele fugia dos touros apenas Hemingway ele foi ferido na Itália e foi para Pamplona para se recuperar e adotou Pamplona e a personagem Maria da Glória que é chamada carinhosamente por Dá já no primeiro encontro o Miguel descobre no apartamento dela que ela lia Hemingway e era encantada por Hemingway e a partir daí Hemingway não deixou a história pelo menos dela nunca foi por Hemingway que ela acabou em Pamplona 40 anos depois que bacana bom a gente tem então referências ao Hemingway e aí lá começou a nascer toda a história a tua inspiração começou a surgir e nasceu o romance quanto tempo demorou para escrever? dois anos o primeiro meu romance de estreia foi há dois anos atrás neste momento eu estou envolvido no lançamento então não tenho criatividade nenhuma não tenho mas logo que passar o lançamento começam a surgir ideias e a gente começa a amadurecer já vem um próximo que bacana vamos então para encerrar convidar todo mundo para o lançamento é dia 11 qual é o local? dia 11 terça-feira próxima a partir das 18h30 e a gente fica enquanto tiver shopping no Barranquinho que é ali na Protássio é a antiga pizzaiolo que hoje se chama Barranquinho tá certo obrigada viu e sucesso obrigada que agradeço a oportunidade Fernanda e na redação o que você tem para a gente? então como já falamos essa semana aqui no Rio Grande em movimento estamos no dezembro vermelho em combate a AIDS e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre oferece testes gratuitos de AIDS sífilis e hepatites B e C sem agendamento hoje acontece na Unidade de Saúde Nossa Senhora Medianeira no bairro Glória até as 4 horas da tarde Lilian muito obrigada Fernanda a gente conversa novamente amanhã nosso programa vai ficando por aqui o Rio Grande em movimento é sempre ao meio dia e você fica bem informado com as últimas notícias da manhã do esporte sempre a partir desse horário sempre se conecte com a gente também através das redes sociais a gente volta amanhã um ótimo dia pra você RDC TV o Rio Grande se conecta aqui o Rio Grande